Vamos lá! Fala galera linda de Caxias, nós somos da banda Limão Comel Estamos aqui com o nosso amigo Giovanni que vai cantar hoje no show da Limão E vai mostrar um pouquinho do seu trabalho aqui pra vocês, manda abraço Eu não joguei pra perder, porque consegui te amar Recomeçar as nossas vidas Escute o que eu vou dizer, estou aqui pra te amar Ponto final minha querida Aê, velho Aê, velho